Olá, eu sou Larissa Correia e este é o quarto vídeo da série a qual vou te ensinar a patinar do zero. Então se você é iniciante, continue assistindo o vídeo e vem comigo! Na aula anterior, eu te ensinei como realizar curvas. Hoje vou te ensinar como usar o freio do patins para poder frear. Inicie com a postura básica. Joelhos semi-flexionados, braços elevados e olhar para frente. O peso do seu corpo deve ficar na perna de base, enquanto que a perna livre será projetada para trás, até o freio ser encostado no chão. O posicionamento do freio deve ocorrer lateralmente, com o joelho apontado para fora. E quando o freio encostar no chão, você deve realizar uma pressão para poder parar os patins. Atenção ao posicionamento do freio. Como eu disse anteriormente, você deve posicioná-lo de forma lateral. Se você posicioná-lo de forma frontal, provavelmente não vai conseguir frear. E o seu patins vai quicar no chão, como no exemplo. Agora é a sua vez de começar a praticar. Lembre-se de flexionar os joelhos, manter a postura e seguir todo o passo a passo que você também vai conseguir, ok? E essa foi a videoaula número 4. Logo mais irei trazer os próximos passos para você. Então se inscreve no canal. Tenha uma ótima semana. Até a próxima e tchau, tchau!